O governador José Ivo Sartori anunciou em cerimônia no Palácio Piratini nesta quinta-feira os nomes dos novos secretários estaduais que serão empossados nos próximos dias. Liderar é promover mudanças, não discursar e não fazer teatro. Chega de demagogia. Grandes líderes foram discretos e humildes, mas tiveram coragem. E é isso que eu espero da nossa equipe. Conclamo a todas as gaúchas e a todos os gaúchos a se unirem pelo nosso Estado. Se olharmos só o negativo, evidentemente não enxergaremos o amanhã. O negativo prospera, mas se o positivo tiver espaço, o positivo é que vai prosperar. Isso muda todo o ambiente social. E como sempre disse, vamos em frente. Se não der, em frente. Obrigado. Representando a nova equipe de governo, o novo secretário da Casa Civil, Fábio Branco, destacou os desafios que terá pela frente. É um orgulho da nossa equipe levar o nome em um governo honrado, sério, honesto e principalmente determinado para fazer as mudanças que o Estado grande precisa fazer. O governador tem dito sempre, nós estamos plantando a semente da mudança. Nós temos que fazer as transformações necessárias que o Estado precisa. E fruto desses dois anos e quatro meses, muitas coisas já foram feitas. E fruto desses dois anos e quatro meses, muitas coisas já foram feitas.